As bolas estão posicionadas, dá um close lá meu câmera fera, bola de tênis, basquete, tudo E comenta aí qual você acha que eu vou fazer gol, a de tênis eu acho a mais fácil né, vamos ver, vou começar por ela Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Cinho, eu sou o Juninho E hoje galera estamos trazendo no canal mais um desafio de futebol, é isso mesmo Esse vídeo vai ser muito top, então o que que merece? Ó, já vai deixando seu like e também se inscrevendo no canal Porque o Vosso Canal tá com uma nova meta de 2 milhões de inscritos até 31 de março E eu quero só ver se vocês vão conseguir bater essa meta ou não Beleza, o Vosso Canal bateu todas as metas, então os inscritos são mais do que fera E Arthur, você acha que eles vão bater essa véi, até 31 de março, 2 milhões de inscritos, eu acho que tá difícil hein, o que que você acha? Eles vão bater Eu acho que os inscritos do Vosso Canal são os mais feras que tem e eles bateram todas as metas, como você disse, e vai bater também Antes de começar a explicar o que que a gente vai fazer hoje, rapidão aquela interação com o público que vocês amam tanto Antes dela, me segue lá no Instagram, Juninho Manela com dois L's E o teu, qual que é? João Rocine 7, beleza? Corre lá no Instagram Eu também Tá bom E mais uma coisa, segue o Vosso Canal lá no Twitter, beleza? Vosso Canal tá voltando com tudo no Twitter Arroba Vosso Canal, Vosso Canal Oficial Segue a gente lá no Twitter que a gente interage muito com o público, é esse que tá aparecendo aqui na tela A gente sempre vai estar te respondendo, então ó, você que quer falar com a gente, segue lá no Twitter Artur Eu? Qual é? Por causa da piada? É a piada? É a piada? É, agora vai virar uma piada. Conta a câmera, velho Tó, agressão, agressão Conta a piada Se não, ô galera, deixa aí nos comentários hoje várias piadas legais pro Artur encontrar no próximo vídeo E ele vai ter o trabalho de ler nos comentários, eu e Rocinho combina de não ler E aí o Artur conta aqui, vai que sua piada aparece, né? Então beleza? Pede pra galera mandar piada pra você Galera vai mandar piada pra mim e volem e é nóis Conta aí, conta aí, conta aí Conta a piada Tem que contar, eu tenho uma coisa pra falar Tem o Marcelo Rangel, goleiro do Londrina, agora tá no Goiás, né? Abraça é nóis E tem o Mateus Rangel, né? Zebra Zebra Para de zoar Qual que é o animal mais pré-histórico do mundo? Não, é a foto errada E daí, o que que tem? Qual é o animal mais pré-histórico do mundo? Dinossauro Dinossauro Não, é a zebra Por quê? Zebra Porque ela é preta e branca Nossa, vem cá, isso aqui é muito ruim Pera aí, ele vai dar 400 mil cambalhotas Eu juro que eu tô quase mandando um arfim embora Você pode dar muita Tchau A cambalhota, tira Uou, agora mostra pras meninas teu tanquinho Só desnutrição Estou sem sutiã Ó, vamos começar o outro vídeo, a gente vai jogar futebol Fazer alguns desafios aqui com várias bolas diferentes Eu tenho a bola normal Tcharam Temos a bola de basquete Tcharam E temos a bola de tênis E por último Bola de tênis Nossa, tá vendo? Por último, temos a bola de vôlei, beleza? Ó, tá de pé murcha A gente fez igualzinho, ó Ó, ó Ó o vôleizão Egg Meu chapéu Enfim, vamos lá Vamos ver qual bola vai ser a melhor Deixa aí nos comentários você qual você acha que é melhor Vôlei, basquete, tênis Ou futebol normal Eu acho que é a de tênis Pra dar uma incrementada nesse desafio O Arthur trouxe a bola da copa do mundo Vamos aproveitar Dá pra você botar nela, hein Bola da copa do mundo Vai lá, já começou a chover E a gente não vai deixar sem conteúdo pra vocês Então já merece dar o like, ok? Ó, as bolas estão posicionadas Dá um close lá meu câmera fera Bola de tênis, basquete, tudo E comentei qual fôlei Acho que eu vou fazer gol A de tênis eu acho a mais fácil, né? Vamos ver Vou começar por essa Olha lá, primeiro, hein? Vamos ver Defender, Arthur! Bola normal Bola normal Bola normal Ai, grave! Ah, na bola de basquete eu faço Na bola de basquete eu faço Abre boa a mão Eu virei a mão dele, mas não fiz Bola Bola da copa do mundo Ai, pra fora Meu Deus, eu não vou fazer nenhuma Bola de bôlei Essa faz curva Fregueiro! Não sou mais, Fregueiro! Até agora, só com a bola de vôlei Bom, galera, eu sou o Canhoto Eu vou começar do lado esquerdo Com a bola de futebol Beleza, vamo lá Eu vou ganhar do Juninho Porque ele só fez um gol Com a bola de vôlei Se tá feia a coisa, hein, bebê? Certo gol, pelo menos Vamos ver Estou no chão Bola de basquete agora A bola de basquete foi melhor até agora, hein? Mais zero Por enquanto, zero Vai lá Boa Nossa, velho Que curva que fez Olha isso Que replay Mas não fez nenhuma ainda, vai Última de cima sem empatar, hein? Por enquanto então Juninho fez um Rocini fez zero Agora vamos fazer conduzindo, ok? Ok, conduzindo, ok Pessoal, vamo começar com a bola rolando agora Bola da copa do mundo, hein? Vai lá Meu Deus, dá um clique, esse mereceu, o bote fez assim, ah não véi, agora tem que o bote tá forte, a bola é normal, você se acostuma com uma, aí você bate com a outra, aí vai tudo errado, o último agora hein, com a bola de tênis, vai lá, nossa, aqui tá ele pegou com a mão, como um gato, vai lá agora, vamos lá galera, vou começar com a bolinha de tênis, preparado Arthur? Vou lá, barri ele, bora de futebol normal, nossa, que defesa, estragou seu golaço, bola da copa, golaço, golaço, vai agora a bola de vôlei, que eu achei melhor também até agora, bom reflete, ele falou que achou melhor, agora a bola de vôlei, que eu achei melhor também até agora, bom pessoal, até agora, ó, saiu pouco gol, 2 meu, 1 do Rocinho, mas é porque quando você chuta com uma bola, você acostumou com ela, por exemplo, basquete, tem que chutar muito mais forte, pegou de vôlei, chutou igual a de basquete, a bola? É diferente, boa, então agora eu quero fazer uma legal, que é o chute de primeira, e encerrar com ela no ar, aí eu quero ver, aí vai complicar com a Arthur agora, vai lá rolar pra mim, essa eu quero ver hein, ó, nosso canal véi, olha o vídeo que top, se inscreve agora, desce aí, vamos bater 2 milhões de inscritos junto com a gente, chovendo e gravando pra vocês, se inscreva, vai, vai, primeira bola de vôlei, vai, bola de basquete, vou quebrar o pé agora hein, ai, 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 nossa, não dá, bola de basquete não dá, vai, bola normal, pra mim fazer um gol pelo menos, tá feia a coisa, ai, o Arthur não toma gol e aquela bola de basquete quebrou meu pé, vai, bola de tênis, vai, tá pior agora, vai lá galera, bola de tênis, agora eu quero vir hein, vai, que golaço, bola de tênis, bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Soltei o pé na bolinha de tênis, mas foi parar lá dentro do restaurante, lá na Palhano, mano. Boa, velho, velho. Boa, normal. Boa, bola da Copa do Mundo e olha o que o Arturo tá, vai se enganando lá. Yes, go! Bom, pessoal, tá vendo aí que a coisa tá feia, né? Rocinho e o Arturo estavam esperando até lá o chute dele. Só que fica muito difícil, velho, tá, por causa da bola. Vamos fazer agora a bola no alto, bola no alto. Um vai erguer e o outro bate no alto já. Aí eu quero ver se pegar alguma. Agora tá complicado. Um vai erguer e o outro bate no alto. Vai, dois toques, hein? Quero ver, primeira bola da Copa do Mundo. Eu já fiz três gols, eu acho. Nossa, velho. Arthur, não deixa a gente ser feliz. Vou pegar outra normal, já que eu tô acostumado. No mínimo três. Joga demais. Vai, vou ter que fazer as três, hein? Será que tá bom? Tá impossível, tá impossível. Vou te tacar com a bola de tênis, deixado de basquete por último. Muito pequena pra eles. Uaaaah, eu falei! Aí você não chega, né? Bolezão! Agora duas, duas vai tá ótimo, velho. Vou fazer cinco gols, tá ótimo. Ah, merda! Começa! Coxa! Ui! Sai da bola do pé! Então vai, bola normal. Vai! Boa! Vai, bola da Copa do Mundo! Perfeito! Perfeito, o Arthur tá bem demais, velho. Bola de vôlei. Vai! Bola! Bola! Nossa, na trave! Mano, tá com azar, hein? Eu acho que você comentou que ele não ia fazer. Menos, a mais fácil. Bola! Vem pra cá, Arthur! Vem pra cá, Arthur! Vem pra cá, Arthur! Nossa, cara, tô bem no meio, assim, do pé. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Muito top, só que muito difícil pra quem tá jogando na linha, velho. Pra você foi fácil, né, hoje? De boa! Mas você tomou gol, tomou seis gols. É porque eu tenho que ter no vídeo, né? Brigadeiro, galera! Você deixou? Não, não deixei não. Deixou? Tomou uns frangas ainda ali, hein? Tomei. Eu tenho que me treinar de novo, porque no canto de lá bateu, a bola bate e entra. Já percebi, eu não sei. Já percebi. Tem que me treinar no canto de lá. Eu não percebi isso ainda. A gente vai treinar. Então, só que tem que bater uma meta aí de lá que pode treinar. Qual que você quer? Senão você não vai pro Londrina. Vixi! É... 59 mil likes. 57 mil, 300 e 256. Então, beleza. 300 e 256. Galera, segue todo mundo aí no Instagram. Segue lá no Twitter, se inscreva no canal, deixa o like que é nóis. Falou, vou de motinha! Brum, brum! Para... Tarotar, né? Teo, teo. Tentando, né? Pasada, né? Tentando. Mariah, venha. Tentando, né? Tentando, né? Segunda, tá. Vai lá?